Olá, confira os destaques desta edição. Vereadores acompanham a entrega de subvenções a entidades do município. Espaços públicos podem receber TVs e rádios para divulgação de ações governamentais. Parlamentar, vistoria e implantação de ciclovias na região norte da cidade. Terça-feira, 15 de dezembro de 2015, o TVL Notícias está no ar. O Plenário da Câmara aprovou o requerimento de autoria do vereador Fábio Fiedler, do PSD, que questiona como está a situação do projeto para a construção da passarela da Escola Pedro II. O parlamentar afirma no requerimento que, quando o colégio foi reformado entre 2007 e 2009, existia o projeto da passarela de ligação até o ginásio. E, por enquanto, a obra não foi executada. Continua a implantação de ciclovias na região norte de Blumenau. Para o parlamentar, acompanhe os trabalhos. As ciclovias estão sendo construídas nos bairros Itoupavazinha e Itoupava Central. As obras estão sendo feitas de forma acelerada, para que até no primeiro semestre de 2016 estejam, na sua maioria, concluídas. Além da ciclovia, a ideia é garantir também conforto e segurança aos pedestres. Estamos contemplando Ari Barroso, Frederico Iens, Gustavo Zimmermann e Jacob Binaix. E com parte de drenagem, ciclovias e calçada de peixe. E tem uma parte de drenagem. E muro de contenção nos locais mais críticos. A comunidade, que corre riscos ao transitar a pé ou de bicicleta, está aplaudindo a iniciativa. Nossa, qualidade de vida vai levar mais as pessoas a irem para as ruas, caminharem, diminuir o colesterol, diminuir o diabetes, ficar mais durinha, demorar mais para envelhecer. Entendeu? Então, palmas. Muito, muito. Estava faltando muito aqui. Era uma carência grande. O vereador Marcos da Rosa está acompanhando os trabalhos que estão sendo realizados. O parlamentar, há muito tempo, reivindicava este benefício para os moradores. Ele falou sobre a importância das obras que estão sendo realizadas. É com muita alegria que eu venho aqui, no local onde essas obras estão sendo realizadas, porque foi uma das nossas principais reivindicações ao Executivo Municipal, à Secretaria de Obras, porque não é admissível que crianças que saem das escolas aqui das proximidades tenham que disputar o asfalto com os caminhões, com os ônibus, com os automóveis. Na verdade, desde o princípio, essas obras já deveriam ter sido realizadas, porque quando o asfalto é realizado, ele deve também contemplar o passeio público, a ciclovia, ciclofaixas, e não foi o caso nessa região. Portanto, o prefeito Napoleão, em uma ação muito importante, colocando toda a sua equipe da Secretaria de Obras à disposição, realizaram os projetos e cinco ruas importantes aqui da região norte da nossa cidade terão cerca de 10 quilômetros de ciclofaixas, de ciclovia e passeio compartilhado. O parlamentar fez questão de vesturear os trabalhos nas diversas ruas que estão sendo contempladas. Ele adiantou que outras regiões também serão beneficiadas. É importante dizer que serão cerca de 40 quilômetros em toda a cidade. Então, são 10 quilômetros aqui na região. Esses 10 quilômetros ficarão prontos até o primeiro semestre do próximo ano. E os projetos, toda a Secretaria de Obras também está trabalhando no projeto para outras regiões de nossa cidade, perfazendo aí, vão contemplar cerca de 40 quilômetros, eu repito, aqui em toda a nossa cidade. E esta é a última semana de inscrições do Empretec, que acontece entre os dias 18 e 23, já do mês que vem, janeiro. O curso, organizado pelo Instituto GENE e pelo SEBRAE, tem a intenção de desenvolver as habilidades empreendedoras dos participantes. Inscrições podem ser feitas até a próxima sexta-feira, agora, dia 18, por telefone ou e-mail que aparecem aí no seu vídeo. Veja depois do intervalo. Vereadores acompanham a entrega de subvenções a entidades do município. Espaços públicos podem receber TVs e rádios para divulgação de ações governamentais. TVL Notícias volta já. Além de dias, semanas e meses, aqui o tempo também é contado com resoluções e propostas que seguem uma única direção, a do progresso da nossa cidade. Câmara de Vereadores de Blumenau, trabalho que faz nossa cidade avançar. O governador Jefferson Fórez, do PT, apresentou um projeto de lei para que todos os órgãos públicos de Blumenau reservem pelo menos 10% das vagas dos cargos a pessoas deficientes. Pela proposta, as vagas previstas independem da ordem de classificação e devem ser preenchidas proporcionalmente. O projeto agora tramita nas comissões permanentes. A lei, criada e aprovada pela Câmara, pretende reforçar a divulgação das ações do poder público. A lei, apresentada pelo vereador Vanderlei Paulo de Oliveira, do PT, foi promulgada na última semana pela Câmara. A proposta autoriza a Prefeitura conceder espaços públicos à iniciativa privada para instalação de equipamentos de rádio e televisão, como os terminais de ônibus, para que sejam exibidos canais de divulgação das ações governamentais. O que se pretende com esta divulgação, com esta proposta, é ampliar a publicidade. Dar mais publicidade àquilo que é de interesse público. Nós precisamos e gostaríamos de ter em Blumenau, por exemplo, na rodoviária, nos terminais rodoviários, nos próprios públicos, nos prédios públicos, na prefeitura, nos locais onde a população passa. Nós gostaríamos de ter um instrumento, através de áudio, através de vídeo, que pudesse informar a nossa população daquilo que diz respeito à vida da cidade de Blumenau. Pela lei, a obrigatoriedade é de que as TVs e rádios devem exibir programações de emissoras como a TVL, TVAO, Prefeitura de Blumenau, outras TVs legislativas, sessões da Câmara e audiências públicas. Tanto quanto a Prefeitura, quanto a própria Câmara de Vereadores, quanto as questões de interesse da cidade, nós queremos ter esta possibilidade. O município pode abrir um procedimento para contratar este tipo de serviço e, através desse tipo de serviço, nós ampliarmos o leque de contato com a nossa população, dando muito mais transparência, passando muito mais informações daquilo que é real do cotidiano do nosso dia a dia. Porque, por exemplo, a nossa população, a parcela da nossa população que circula no transporte coletivo, poucos têm tempo de acesso à rádio, poucos têm acesso às informações da TVL, poucos não têm, ou a grande maioria não tem acesso às informações da TVAO. Então, por isso que a Câmara de Vereadores pode dar essa contribuição. Para que a iniciativa saia do papel, a administração municipal teria que fazer agora uma licitação e conceder o serviço à iniciativa privada. A nova legislação prevê ainda que a vencedora da licitação terá direito à parte da exploração comercial, das divulgações, além de espaços para o poder público e para fins sociais. Até porque, se o empreendimento for concedido, a iniciativa privada que vai fazer a administração e que vai trabalhar esse programa e esses projetos, ele poderá, inclusive, dar a contribuição para o mercado interno de Blumenau. Para os nossos investidores internos, para o comércio, para o serviço, que poderá ter nesse espaço mais um espaço de publicidade voltado ao mundo, de que cada um precisa fazer esse tipo de trabalho, de uma forma muito mais simples, de uma forma muito mais barata, mas no contato direto com a nossa população. E a população, o que ganha com isso, vereador? A população ganha algo de inestimável valor. Conhecimento, informação, acesso à informação, possibilidade de fiscalização e muito mais transparência de tudo aquilo que é de interesse da nossa cidade. Entidades de Blumenau recebem subvenções públicas. No total, 34 instituições beneficentes ligadas à área social do município receberam as subvenções referentes ao ano de 2015 para auxílio nos custos de manutenção e funcionamento das entidades. É uma destinação legal de recursos para aquelas entidades reconhecidas por lei como de utilidade pública, para que elas possam desenvolver com cada vez mais intensidade as suas atividades. Blumenau tem uma gama extraordinária de entidades assistenciais, sociais, na área da educação. É uma rede social de proteção muito importante, que faz toda a diferença na vida das pessoas. E por isso, é chegado o momento das subvenções e isso contribui muito com essas entidades no sentido da manutenção, do incremento das suas atividades, garantindo a continuidade desses trabalhos que são tão importantes e reconhecidos por toda a comunidade. O valor total dos auxílios é de R$ 454 mil. Os recursos têm origem nas economias do Poder Legislativo, em parceria com a Prefeitura Municipal. É fruto da economia de todos os 15 vereadores, do trabalho dos vereadores, de uma visão de nós buscarmos investir em vida. E as entidades são essas pessoas jurídicas que investem em vida, que através do seu trabalho buscam recuperar pessoas, atender crianças, atender idosos, atender em creche, atender pessoas com deficiência. Enfim, são várias ações através das quais nós buscamos fomentar a qualidade de vida e a vida. E a Câmara de Vereadores, na sua totalidade, fez uma série de economias e teve a oportunidade de, em conjunto, esse esforço ser entregue aqui pelos vereadores. Nem todos puderam estar presentes, mas todos foram convidados para que pudesse ter essa oportunidade de ver o sorriso, de ver a alegria nos olhos dos presidentes das entidades e receber esse recurso, que com certeza, nesse final de ano, vai fazer a diferença na vida das entidades e na vida das pessoas que elas atendem. Em nome das entidades, Maria Helena Maba, presidente da Blue Def, agradeceu o empenho da Câmara de Vereadores e o repasse dos recursos feito pelo Poder Executivo. As entidades estão passando dificuldades, como qualquer outra empresa, como qualquer cidade está, né? E, realmente, assim, estava bem difícil encerrar o ano. Isso foi um presente que veio sem a gente estar esperando, sem ter reivindicado, né? Ele veio, foi uma doação muito boa e, realmente, se isso acontecer mais vezes no ano, isso prova até para a comunidade de que se há uma economia que se possa repassar para outros trabalhos que se está fazendo. Então, assim, em nome de todas as entidades, como eu sou vice-presidente agora da CODEPA, eu agradeço, né? Porque todas aqui que estão presentes hoje, elas estão na mesma situação, né? As verbas foram reduzidas, as maneiras de trabalhar foram reduzidas, então, nós ficamos bem preocupados. E agora, com isso aqui, vai nos ajudar bastante a encerrar o ano com tranquilidade. São entidades que, no dia a dia, lutam para não só atender bem o nosso Blumenauense, mas também aqui o reconhecimento em nome do município, em nome também da Centenária Casa do Povo, de algumas economias que nós conseguimos fazer durante o exercício 2015, e tenho certeza que aqueles que receberam o numerário, com certeza, será muito bem aplicado. A campanha Panetone do Bem arrecadou mais de R$ 47 mil até agora, com a venda de mais de 31 mil panetones. A meta deste ano é alcançar a marca de 50 mil produtos vendidos até o próximo dia 31. Todo o valor arrecadado vai ser encaminhado para casas asilares de Blumenau e da região. Nesta terça-feira, o sol aparece entre alguma nebulosidade, entre os períodos da manhã até o início da tarde, quando a temperatura máxima atinge até os 35 graus. Mas, devido à alta umidade relativa do ar, a sensação térmica pode passar de 40 graus. Entre o final da tarde e durante a noite desta terça-feira, há risco, inclusive, de temporal de forma isolada, acompanhado de descargas elétricas, trovoadas, rajadas fortes de vento e queda de granizo de forma isolada devido a áreas de instabilidade que avançam em direção ao Vale do Itajaí. Portanto, entre o fim da tarde e início da noite desta terça-feira, há risco de pancadas de chuva aqui para Blumenau. Com a previsão do tempo, o direto do Alerta Blue, Gustavo Verac. Lembrando que hoje, às três horas da tarde, a TVL mostra ao vivo, direto do plenário, a última sessão ordinária deste ano na Câmara. E antes ainda tem as reuniões das comissões também ao vivo na TVL. E à noite tem a reprise destas reuniões. Vamos encerrar o TVL Notícias desta terça-feira com mais mensagens de final de ano dos vereadores. Obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima edição. Eu quero desejar a todas as famílias, a todos vocês, um Feliz Natal cheio de paz, prosperidade, muito amor e muita luz divina em suas famílias. E gostaria também de desejar o Feliz Ano Novo, muita prosperação, muita luz e que o futuro realmente possa vir banhado de esperança, de amor, fraternidade, prosperidade e que realmente a paz de Deus possa fortalecer os braços e os corações de todos vocês. É o que desejo o vereador Zeca Bombeiro, todo o meu gabinete e toda a assessoria para todos. Para todos, um Feliz Natal e um próspero ano novo. Muita luz e muita paz. 2015, um ano de várias conquistas para a comunidade. O Executivo realmente tem nos atendido, temos buscado melhorias na qualidade de vida, principalmente para a região norte do nosso município. Na esperança que em 2016 tenhamos o mesmo atendimento, tenhamos os mesmos investimentos que tivemos em 2015, para que realmente a comunidade tenha mais alegria. e que nesse Natal as famílias possam viver em harmonia, terem uma grande confraternização com 2016 mais feliz. Eu quero primeiro desejar um ótimo Natal para toda a população do Jornal, para o nosso povo. O Natal é um período que desperta um sentimento mais profundo entre os seres humanos, um sentimento de solidariedade, de carinho, mais amor. Acho que esse Natal tem que ser recheado com esses sentimentos. E quero aproveitar também para desejar um ótimo 2016. Para que todos os problemas que venham da política fiquem no passado, para que em 2016 seja um ano de superação para a nossa democracia, um ano de amadurecimento para a nossa população, e um ano também que marque um momento importante para toda a população brasileira, e principalmente para nós aqui de Blumenau. Feliz 2016 para você e para toda a sua família. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL